Então a gente vai continuar aquela cena, a gente tem trazido algumas dicas E esse dead stop, essa técnica dele dissipar a força elástica Detalhe importante, ele apoia o braço na coxa, no braço dele Ele vai se preocupar em deixar o cotovelo fixo Fala galera do Integral TV, se você não me conhece, me chama Fabrício Pacholoc E hoje continuando aqui as dicas do Pacho e do meu amigo Vítor Capial, treinador integral Trouxemos meu filhão Gabriel Zancanelli Então a gente vai continuar aquela cena, a gente tem trazido algumas dicas Alguns exercícios que ficam esquecidos ao longo dos anos Exercícios muito importantes Ou alguns detalhes de exercícios já bem conhecidos que muita gente faz errada Então hoje a gente vai falar de bíceps e... Tríceps Deixa eu ver se tá fibrando Tá tímido ainda Ele só veio gravar se tivesse tríceps Se não tivesse tríceps, ele falou que não viria gravar Tem esses exercícios que vão fibrar o texto desse jeito Ah, é isso aí Então bora lá, vamos conferir Vamos lá galera Uma dica importantíssima Nova barrinha de flotos da Darkness Você não pode O teu treinador não liberou Primeiro exercício aqui com o Zancan Vamos fazer um exercício de tríceps, tá? Bora lá Zancan, deita aí no step O tríceps testa no chão Porém, eu coloco esse step Pra ter um pouquinho mais de amplitude no movimento E eu vou... Não, não precisa Pode, pode deixar aí Onde você se sentir melhor E uma coisa Reparem Que o Zancanelli vai usar a técnica Dead Stop Que ele vai parar todos os movimentos Ele vai parar no chão Então Um Leva lá no chão Sai do zero Sem pulso Boa E so, vamos Três Lá em cima Zancan Quatro O step ele vai ter um pouquinho mais de amplitude Do que se ele fizer no chão mesmo E esse Dead Stop Essa técnica dele dissipar a força elástica Ele consegue ganhar um pouco mais de força Ele sai toda hora o movimento Sai da inércia Nenhum momento você vai pegar a força elástica Todo movimento sai da inércia Um corpo em repouso tende a se manter em repouso Deus Você é louco Esse cara aqui, velho Pode descansar um pouco Você achou diferente? Eu tinha feito Eu nunca tinha feito esse Nunca fez esse? Eu tinha feito? Não Eu gosto de... Vai rasgar mesmo o tríceps Vai Cara, eu acho que a primeira... Teve uma vez Eu e o Rafa A gente trabalhava ainda na loja de suplemento Eu estudava Estava no segundo ano Terceiro ano ainda de faculdade E o gerente da loja E o gerente da loja colocou a gente num curso Fez a gente dar um curso E esse é um movimento que eu e o Rafa Sempre usamos Desde a primeira preparação Então assim, eu vejo a galera que é fã da gente Raiz Quando eu coloco esse movimento A galera já... Pô, eu lembro desse vídeo Assim, assim, assim Então é um exercício que eu gosto de usar muito Isso, o lado zero Boa Boa Rotaciona o seu coutureiro pra fora lá no fim Pra tirar um pouco da articulação Aí, ó Rotaciona lá no fim Aí Boa Como se fosse espremer mesmo Rotaciona o seu primeiro tríceps Boa Sentiu mais confortável? Fazendo essa rotaçãozinha também Ele acaba tirando um pouco da articulação E jogando mais pra cabeça lateral do tríceps E interessante pra quem vai treinar sozinho, né? Tipo, testa um exercício complicado Pra quem treina sozinho Pô, mano Uma estratégia bem legal Sim, e é muito mais também seguro O indivíduo que seja iniciante Ele fazer o tríceps testa no chão Com o dead stop é muito mais seguro Do que ele fazer no banco Que eu já vi muitos acidentes acontecendo Então, vamos lá É Supino fechado Vamos pegar mais ou menos Na largura dos ombros Vai fazer assim, mano É um exercício que ele vai descer Mais pra baixo um pouco Então, né? O supino a gente desce aqui em cima Então, o fechado ele vai descer Um pouco mais embaixo aqui E daí, no supino Onde a gente vai, né? Ter muita adução E ação do peitoral Aqui a gente vai limitar a adução E vai ter mais flexão E extensão de braço É um exercício mais básico Pra quem tá buscando volume De tríceps É interessante Porque é um exercício Que ele vai conseguir trabalhar Com muito mais carga Vai ativar um grupo muscular Muito maior Muito mais fibras musculares É um exercício que eu acho interessante Jogar no treino Por primeiro Vai aquecendo Fazendo progressão de carga E trabalhando com mais intervalo Tentando buscar cargas mais altas aí E você consegue Por a gente já tá acostumado A fazer o supino também Aqui a gente consegue Colocar mais cargas E conseguir direcionar Pro tríceps ainda Com essa pegada mais fechada Eu gosto também De fazer meio Com a rotação interna Pra você conseguir Eu gosto do braço mais fechado Eu tenho uma sensibilidade melhor E consigo sentir mais o tríceps E esse é um ponto Que o Pacho falou Que eu também gosto de falar Quando você for fazer O supino fechado Para tríceps A barra tem que estar Um pouco mais abaixo Do seu peitoral Não deixe a barra Na mesma posição Que você sempre faz Que é o intuito pra peito Aqui também você vai trabalhar peito Mas fazendo esses ajustes Você acaba jogando Tendo uma ênfase maior do tríceps Uma ênfase do tríceps Acho que só esses dois aí O cara jogar isso aqui Por primeiro Depois um teste Jogando carga aqui Depois o dead stop Já nossa A galera vai ficar Com o tríceps doendo Nessa semana Verdade Não, tem que falar Pra galera fazer esse treino Porque já dá pra fazer esse treino Tem que fazer esse treino E marcar a gente Coloca esses dois exercícios E daí adiciona mais um Fechar com três exercícios Exato Vou finalizar Nossas duas dicas Pra tríceps Sugiro que vocês coloquem Isso aí em prática Faz esses dois exercícios Acrescenta mais um Qual que você acha? Eu acho que um francês Isso a gente tinha até falado antes Eu acho que um francês Cairia bem Nessa combinação Com esses exercícios Essa combinação Ficaria muito boa E agora Vamos pra duas dicas de bíceps Vou mostrar Com o Zank Duas dicas de bíceps Um exercício Bastante conhecido Mas eu vejo muita gente Fazendo errado E não fazendo mais também Faz muito tempo Que eu não vejo na academia Que você falou ali Que tá esquecido Tá esquecido demais Então vamos primeiro Lá pro cross Então vamos fazer agora Pra bíceps aqui O duplo bíceps aqui No cross É um exercício Bem conhecido Mas eu vejo muita gente Fazendo errado A gente vê bastante O pessoal fazendo isso aqui Puxando o braço Girando o cotovelo Pra frente Então acaba Roubando aí no exercício Um jeito que eu gosto De fazer é ajoelhado Então eu deixo a polinha Aqui em cima Faz lá a pegada Zanka Joelho Joelho De joelho Fica aqui Um pouquinho a coisa A frente da linha do cabo Aqui Um pouquinho a coisa Aí O cotovelo vai ficar fixo Daí o que acontece Nessa posição A própria polia Já direciona o braço dele Daí ele vai se preocupar Em deixar o cotovelo fixo E fazer o máximo De contração Um exercício legal Porque ele vai promover Esse máximo De contração O pico de contração Um exercício legal Pro detalhe De pico de bíceps E o legal Pacho É que também Você passando Essa variação dele O que eu vejo Errado A galera quer fazer Esse movimento Em pé E não tem espaço Entendeu? E a galera Acaba o que? Foi o que você falou Fazendo o movimento De forma errada Então O Zanka Tá fazendo ajoelhado Também aqui Pelo espaço Do cross Sim A altura do Zanka Na minha É que já ia ficar Limitado E quando tem Essa angulação Do cabo Puxar o cotovelo dele De deixar nessa direção Fica bem mais difícil De roubar E o que você falou Também dele Ficar um pouquinho A frente Da mesma linha Do cabo Que eu vejo De fazer aquela jogada Exato Exato Porque a galera Fica aqui Roubando Jogando pra frente É exatamente isso mesmo Então um exercício Simples de fazer Alguns ajustes Se eu conseguir sentir bem ele E a hora que forem fazer Capricho lá no pico de contração Esmaga o bíceps Esmaga Esmaga mesmo Que esse movimento É pra você conseguir fazer isso E agora vamos pra aquele segundo lá Bora Esse tá esquecido Esse tá muito esquecido Vem pra cá Então a gente vai fazer Uma rosca concentrada Que eu e o Pacho Tava conversando Faz muito tempo Que a gente não vê Nas academias E também o intuito De passar esse exercício É pras pessoas Que treinam sozinhas Como ela consegue Na hora que tá falhando Consegue ter uma autoajuda Pra conseguir fazer Uma, duas reps a mais Então o Zanca vai mostrar Isso aí pra vocês Ele deixa o braço encostado O tríceps fica encostado Ali na coxa Não é o cotovelo E repara no movimento Ele alonga totalmente o bíceps Se alguém tem um incômodo No cotovelo Eu não costumo utilizar Esse movimento com halteres Principalmente na amplitude máxima Então se você tem um desconforto Eu prefiro evitar Um detalhe que eu gosto Nessa execução É fazer a rotação A rotação? Roda o dedinho lá pra dentro Um pouquinho só, né? Isso aí Eu gosto também E aí quando tiver falhando Isso Vê o movimento Que tá vindo o halteres Antes de parar Você já vem Ajudando com a outra mão Nesse mesmo movimento Aí, ó Então vai até a falha Começou a ficar difícil Não vai subir mais Dá pra arrancar mais umas 3, 4 repetições Fácil Dá Detalhe importante Ele apoia o braço na coxa Cuida pra não começar a fazer isso aqui, ó Jogar a coxa Daí acabar tirando essa ação Que vai facilitar Então deixa esse cotovelo Bem perpendicular ao solo E aí somente a hora que falhar Ajuda com a outra mão Mais algumas repetições Faz mais uma piscilada Vou falar mais um detalhe importante Que eu vejo bastante erro também, Gabriel Vamos dar um pumpzinho nesse bíceps aí Tá com preguiça? Vamos dar um pump A galera começa a jogar muito o ombro, né? É outra coisa O cara vai dar o arranque com esse ombro aqui Então aqui tem que estar estabilizado Braço travado A gente quer ter a ação do bíceps Pensa que a perna ali Ela só tá pra apoio Você vai trazer todo no músculo-alvo No bíceps Não adianta você fazer Roubar com o corpo É o que a gente falou Na hora que você estiver falhando Você vem com a outra mão Pra terminar o movimento Faz agora esse aí Pra não ficar aleijando Manter a simetria, né? É, lógico Fazia tempo, acho que não vimos um exercício desse na academia Cara, difícil ver Alguns dias atrás a gente usou ele Que as academias estavam fechadas A gente estava no lugar mais limitado Daí a gente acabou colocando É, mas é um exercício aí que Se for ver em geral nas academias E ainda mais nas academias Mais sofisticadas Que tem mais opção de aparelho Você vê bem pouco E assim, esses exercícios que a gente passou mesmo Igual supino reto Rosca concentrada O testa com a barra W São movimentos que eu aprendi a treinar Igual a rosca concentrada Quando eu comecei a treinar Só passava isso de bíceps Acho que eu Tudo bem que eu era numa cidade pequena Assim, a gente tinha pouca informação Mas era um exercício que Não poderia faltar no treino de bíceps E hoje com o tempo Eu não vejo mais Então assim Eu e o Pacho estão vindo trazendo dicas Que sejam realmente eficazes para vocês E vamos tentar trazer um pouquinho Do old school que está esquecido É legal porque Sempre que a gente Alguém que já trabalhou em academias muito limitadas Ou atletas que tem que treinar em academias limitadas O cara tem que usar a criatividade Tem muito exercício muito interessante Bem em old school Então hoje a gente está numa academia muito moderna Com muita máquina, muita opção Mas a gente não pode esquecer dos básicos Esses exercícios são muito importantes também Exatamente, galera Então aí ficou o treino de braços Com o Zanka e o Pacho Este novo quadro As dicas do Pacho e do Capial Curtam, compartilhem E por favor, deem o feedback E deixem aí nos comentários O que, qual músculo E o que vocês querem saber mais Com os experts Vitor Capial e Fabrício Pacholok E o que vocês querem saber mais 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 E o que vocês querem saber mais